Caso seja útil, se um dia você vier para Blagoevdravi, essa aqui é a rodoviária de Blagoevdravi. Como é que se pronuncia o nome? Blagoevdravi. Essa aqui é a rodoviária de Blagoevdravi. E é isso, não tem muita coisa, é uma rodoviária bem pequitinha. O banheiro é caríssimo, ruim, nem papel higiênico tinha, eu paguei caro, mas nem papel higiênico tinha. Um leve. É um real, a palma da banana. Ana. Três e pouco e nem papel higiênico tinha. E esse aqui é o nosso ônibus, estamos a caminho de Banso. A gente está em uma cidade menor do que a que a gente está. É, pelo menos é um vilarejinho, né? Na neve. É, não é na neve. Que não vai ter neve. Olha o que a gente ganhou de cesta de boas-vindas. A moça deixou isso aqui pra gente, ó. Tem vinho. E tem várias outras coisas. O João está ali, ó. Dormindo ainda. Eu vou fuçar nos armários. Vem comigo. Fuçar nos armários. Olha, a moça já deixou... Eu não sei se a moça deixou o que funciona, acho que o quê. Talvez os outros hóspedes vão comprando e vão deixando e ela vai deixando, né? Sal rosa. Sal rosa premium, ó. Caríssimo isso no Brasil. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que que é. Não vou usar, porque eu não sei o que que é. Isso aqui eu estou curiosa. Achei interessante, gente. O que é isso? É sal? Achei interessante. Isso aqui eu queria usar. Agora, red wine vinagre. O que é red wine vinagre? É vinagre normal? Não, esse aqui, ó. É vinagre virgem, extra virgem. Esse aqui. Semente de girassol. Sei lá o que que é isso. Isso aqui, então. Gergelim? O que que enche o gergelim na comida? Isso aqui. Molho de tomate? Não sei. Parece molho de tomate. Mas eu geralmente coloco na geladeira. Ó, café nesse café. Quero café! Chia. Quem é o ser humano que come chia? Isso aí, será que é sal? Porque se for sal, daí não precisa comprar sal. Mas eu não identifiquei o que era. Eu acho que é açúcar. Hum, interessante. Temos vinho, temos açúcar. Só falta um leite condensado e uma fruta. Pô, um lugar onde as pessoas usam açúcar. Muito legal, que é raro, viu? Chia. Chia. Escolha natural, filho. Ah, é aquela mentira quesita. É. Que eu vi na... Na turquia. Eu fiquei pensando. Gergelinho? Que que alguém faz com gergelinho? Não faço a menor ideia do que vocês virem. Hum, quando eu peguei pesadinho, eu achei que era goiabalho. Que que é semente de girassol? Parece. E as pessoas comem um negócio pesquisito assim, né? Agora tem açúcar daí, ó. Vinho, mexe uma fruta e açúcar. Ah, você não vai fazer. Não tem leite condensado pra fazer batida. Mas eu posso fazer tipo uma caipirinha, entendeu? Onde tu põe a fruta e põe o coiso. A nossa vista. Quanto custa? Eu achei um preço só aqui em um lugar específico. Cada 2 euros. Ah, 10 conto. Mais, eu não sei. Aqui, ó, 3. Menos de 20 reais. Mas é um vinho francês. É. Hora de sair. Hora de meter o pé pra achar mais um mercado. Passear pelas ruas. Essa cidade é tão pequena que tem dois mercados. E um dos mercados não tem bolacha pra comprar. E é caro, inclusive. E é caro. E não tem também carne. Sabe, gente, que a gente pega carne? Tipo, ah, pega um quilo, gente. É carne e açougue dentro do mercado. Não tem. Não tem. Ó, aqui é o nosso quarto. Deixa eu deixar a rua escolar na janela. Vai? Porque... É. Aí tem um elevador bem naquete. Fuleirinho. Ah, e não é boa a internet. Não é? Ah, eu não achei tão... Olha quanta... Qual o nome desses bichos? Ovelha? Olha as ovelhas. Eu apertei o botão. O João já tava bem na porta. Apertei o botão. O João devia se colocar a mão e entrar. Ele ficou parado olhando. E agora eu tô no elevador sem ele. Ele ficou. E eu vim. Cheguei no hotel. O João tá lá em cima. Não sei se você vai vir de escada ou você vai esperar o elevador. Esse aqui é o nosso hotel. A gente tá num bloco, mas tem vários blocos, sabe? Lá vem ele. Você espera o elevador ou você vem de escada? Não, eu esperei o elevador. Eu acho que eu sou preguiçoso. Você ficou lerdiano lá? Daí eu ir embora. Eu tava vendo as ovelhas. Aí perdeu o elevador. A gente ali é a piscina do hotel. E esse aqui é uma fontinha, né? É. Tá bonitinho. Ó, vocês veem os hotelzinhos, as casas. É tipo Campo Jordão. É nesse nível. Só que neva de verdade, né? E aquela montanha ali atrás é onde eles fazem o esqui. Que fica cheio de neve. Agora não tá porque a gente tá no verão. Mas é bonitinho os hotéis. O nosso também, ele é assim, do mesmo estilinho. Cansada hoje? Acabada. Acabada. Não consegue nem caminhar direito. Isso aqui é muito legal. Fala sobre essa... Ah, os mortos ficam aparecendo na porta das casas. Eita, quase pedindo uma poça d'água aqui. A gente chegou ontem aqui. E a primeira coisa que a gente descobriu é que eles colocam foto das pessoas que morreram na porta das casas. E eu não sei quanto tempo fica, mas deve ficar bastante tempo. Porque eu acho que toda casa tem... Dá pra ver a data que morreu isso aí, ó. Daí você consegue descobrir de repente. 2021. Tá desde 2021 aqui então. Ah, deve ser o pessoal que morreu de covid, né? Ah, aqui morreu mais um. Ou morreu bastante gente aqui então, né? Porque eu acho que... De dez casas, oito tem esse negócio. O pessoal aqui é bem nacionalista também, né? Sempre tem uma bandeirinha da Bulgária. Ah, mas tem menos que os outros países que a gente foi. Ó. É. Aqui, ó. Tem mais um. É, tem menos que Turquia, por exemplo. Mas eles são bem... Por exemplo, no Brasil é difícil você ver uma bandeira do Brasil. Senão é tão comum. E eles tem isso aqui, ó. Lenha. Lenha por todos os lugares. Eles tem bastante lareira. Na casa deles, né? Porque durante o inverno faz um frio desgramado aqui. E aí... Eles já vão fazendo as reservas de lenha. E aí quando chega o inverno... É muito legal porque... A gente assistiu um vídeo de um casal que tava aqui um tempo atrás, né? Sete meses... É, brasileiros. Sete meses atrás eles falaram que tinha um cheirinho de lenha sendo queimada. E aí a gente vai passando aqui e a gente sente o mesmo cheiro de lenha. É um cheiro muito característico o cheiro dessa cidade. Se você caiu de paraquedas, a gente tá em Bansko. É uma cidade que fica... No sul da Bulgária? Não é bem no sul, mas... É, mas fica mais perto da Macedônia. É. É quase um centro da Bulgária ali, mas um pouquinho pro sul. Fica... Duas horas e meia, três horas de carro ou ônibus. E... É uma cidade bem alta, entre aspas. Ela tá a mil metros do mar. É mais baixo que Campos do Jordão, por exemplo. Mas aqui tem umas montanhas, que são as montanhas Pirim. Que são montanhas que eles fazem esqui no inverno. Ainda não tem neve, então ainda não abriu a temporada deles. Temporada deles abre em novembro, dezembro, quando começa a nevar aqui. E finaliza lá por fevereiro. E aí fora esses meses, aqui é meio que baixa temporada. É, daí tem um toboágua lá. É, daí tem algumas coisas no verão que eles também fazem. Tá na montanha. E aí tem meio que uma, entre aspas, alta temporada no verão. Mas a gente tá nessa entre safra de temporadas. E aí a cidade é muito tranquila. Quando não tá cheio de gente que vem ou pra esquiar ou pra ir umas coisas de verão. Tem uma piscina térmica aqui também, né? Tem. Que é uma piscina termal. E aí a gente acabou de chegar, vamos descobrindo as coisas que dá pra fazer pra cá. Não sabemos muito ainda o que tem pra fazer. Até porque não tem muito o que fazer, né? A cidade é pequenininha, tem 13, 12 mil habitantes. Descansar só. A gente aproveitou essa... Essa etapa aqui na Bulgara pra dar uma descansada. Reorganizar as coisas da viagem. A gente vai ficar um meizinho aqui. Fazeram planos. Fazeram os planos para os próximos países. Ó, mais lenha. Esse pessoal tá cortando, ó. Ah, eles usam essa... Que troço é esse, cara? Olha, isso aqui é coisa de... De passar veneno ou coisas assim, eu acho. Na implantação. Tem outro ali, não? É, ali tem outro. Uma casinha de madeira. Aqui joga aquele joguinho forest. Forest? Nunca ouvi falar. Umas casinhas assim. Tem uma rilha, ó. Ao mesmo tempo que parece... Campos, parece aquelas cidades de praia. Aqui já tá mais movimentadinho, ó, gente. Já não sentei nada. É inicial do supermarket que a gente tem que ir. Só que no Google tava escrito que esse tá fechado. Tem que ir no que é ali na frente. Mas se ele estiver aberto, dá pra ir aqui já. Aqui já é um centrinho. Acho que aqui é um shopping ou sei lá o quê. Tá fechado, né? Não tô. Ó, gente. Não tem energia elétrica, ó. Nada, 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 nada. Esse aqui não é luz, ó. Não tem nada ali, ó. Não é luz. Não tem nada. Não tem nenhuma luz. Nenhuminha. Imagina de noite como isso aqui deve ficar. Olha, eu com esse negócio na mão os carros vão pensar que eu tô... Foi multado! Foi multado! Parece um negócio de multa, sabe? Radar. Radarzinho. Eu tô com um radar móvel.